Olá! Hoje estou trazendo uma receita, um pão de queijo, um bolo de pão de queijo recheado para a galera comer daqui a pouco, bem suculento. Vou pegar uma travessinha, colocar quatro ovos e vou dar uma batidinha, rápida. Coloco meia xícara de óleo e bato mais um pouco. Uma pitada de sal e vou colocar uma xícara de catupiry. Bom, eu gosto de catupiry, mas tem requeijão. Isso assim, meio que dissolvendo, coloco uma colher de sopa de fermento em pó. Três xícaras de polvilho doce. E o ingrediente principal para o pão de queijo, mais queijo. E três xícaras de queijo, minas, meia cura, raladinho. Vou mexendo bem e vou acrescentar uma xícara de leite. Continuo espirando mais devagar, espirrando. Eu já peguei uma assadeira, untei e vou colocar uma parte da massa embaixo, vou pôr o recheio e depois cobrir com mais uma parte da massa. Uma assadeira, vou colocar a metade. Então, coloquei aqui na assadeira, metade. Vou colocar de recheio. O recheio vocês podem fazer com o que quiser. Eu tô fazendo com franguinho. Aproveitando o franguinho do almoço, que eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Aproveito uma receita aqui e outra lá. Franguinho picadinho. Tomates cortadinhos com azeite, orégano e sal. Aqui eu tenho mais duas xícaras do queijo meia cura, o mesmo que foi na massa, picadinho, raladinho. Vou colocar por cima. E agora eu cubro com a outra parte da massa. E agora um pouquinho de parmesão raladinho, pra dar uma gratinada. Vou levar a assar. Forno 180 graus. Até ficar pronto. Delicioso. E chamar a galera pra comer. Daqui a pouco eu mostro. Um beijo. Olha que lindo que ficou. Acabei de tirar do forno, ó. Tô até fazendo crocs. Ouviu o carinho. Que lindo. Fazendo creque, creque. Saiu no fumaça. Que delícia. Tá aqui embaixo, assim, olhando Vai sobrar alguma coisinha pra mim? Por favor Vou chamar A moçada pra vir comer Muito bom Façam Tá gostoso Não demorou muito no forno Divino Espero que tenham gostado Que façam, depois ponham aí nos comentários pra mim Mandem mensagem Muito obrigada por estarem assistindo meus vídeos Beijo grande, tchau Quinze minutos depois Já não tem mais nada Tchau Tchau